Felicidade Felicidade É no fim de semana Curtir uma praia bacana E um povo sol de arrasão Felicidade É viver na sua companhia Felicidade É estar contigo Tanto Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que tem o seu amor Felicidade é viver na sua companhia Felicidade é estar contigo todo dia Felicidade é sentir o cheiro dessa flor Felicidade é saber que tem o seu amor Felicidade é saber de verdade Que a gente sente saudade quando não consegue se ver Felicidade é acordar do teu lado Tomar café reforçado Depois sair pra correr com você Felicidade é poder jogar o mano Colar no chão do Caetano Cantar, rodar até o dia Felicidade é no fim de semana Curtir uma praia bacana E pôr no sol de arrasar